Gente, a TV Irassema está nesse momento em Fortaleza, hoje, para mostrar para a Irassema e região a nova Casa de Apoio de Irassema. Casa de Apoio essa, que nos momentos de problema de saúde da nossa população, né, é o local onde acolhe todas essas pessoas. E houve uma mudança, né, de casa para melhor, né, para melhor atender o nosso povo de Irassema. E a gente está aqui hoje para poder mostrar para vocês. Vamos aqui, Alisson, acompanhar a gente e ver de perto a cara. Pronto, agora a gente vai mostrar a casa, né, o Tina vai mostrar para a gente, mostrar aqui como será a casa. A entrada, isso aqui é o primeiro quarto que nós temos e eu terminei ele para as mulheres. Ele é um quarto comprido, com três, cinco camas e também tem onde armar redes, certo? Primeiro quarto com banheiro do lado. Banheiro do lado, suíte, viu? É das mulheres. Esse quarto aqui também é um quarto menor, mas também cabe rede e cabe cama, certo? Aqui tem ele social, né, para esse outro quarto. Esse aqui é um terceiro quarto. É, o quarto que eu deixei para os motoristas das ambulâncias quando vem. Motorista da Topic está aqui morrendo de sono, o Charles, entendeu? E não há necessidade de encher, isso aqui também é para os pacientes. Vem da ambulância da Topic, né? O motorista dorme, ele vem para cá, deixa os pacientes, aí vem dormir. Aí só de tarde, é claro. A partir de meio dia, ele começa a pegar os pacientes da casa, certo? Aí aqui tem mais uma. A ela, que é a menina que trabalha com a gente, a Nilda. Esse aí é o quarto da pessoa que cuida da casa, né? A pessoa cuida da casa. O nome dela? Nilda. Nilda. E eu sempre digo assim, o quarto é de vocês, vírgula. A casa enchendo é de todo mundo. É de dever à população, que é o que a gente mais quer, né? O que mais quer, né? Por exemplo, uma paciente chega, já está tudo cheio, então a gente bota aqui com a Nilda e dá amparo a todo mundo que chega, certo? Muito bom. Vamos lá, mostrando, gente, a casa nova de apoio da cidade de Iracena. Essa área aqui? Essa área aqui, a? Essa sala aqui, a gente também, ali é uma sala de janta, mas nós fizemos a principal aqui. Está aqui o nosso quintal, é o quintal. Isso aqui, esse quarto aqui, é um quarto. Isso aqui, a dona diz que fazia festa aqui, né? Mas eu deixei isso aqui para a gente amparar os homens aqui, porque eles armam rede, se deitam à vontade. Aqui ao lado tem um banheiro, que eu já ativei ele sem mantimento. Se não tiver o banheiro, eu não posso deixar a porta da cozinha fechada, né? Porque eles têm que usar o banheiro às vezes. Então eu determinei assim, se abrir uma porta aqui, aí a gente fecha essa aqui e essa fica para dentro do banheiro, para dentro do quarto. É assim que a gente está organizando tudo. Essa casa tem mais como a gente organizar do que a outra, mas a gente faz tudo o que pode aqui, viu menino? Já tem uma área verde, tem pé de limão, banana, já comemos um caixa de banana, depois chegamos aqui. Gente, alegria de Altina ver tudo isso acontecer, né? Gente, pronto. Entrando dentro da casa, a gente já pode mostrar para vocês como é que está. Mas estamos aqui nesse momento recebendo nosso prefeito Celso, né? Nosso ex-prefeito Zé Juarez, doutor Leonardo, né? Nosso deputado estadual. A nossa secretária de saúde, a Sâmia. E a Altina, que representa muito bem essa casa de apoio. E aí, minha amiga, o que você pode falar para a gente? Por que vocês resolveram fazer essa mudança, Altina? É porque a casa lá é de herdeiros e eles encontraram venda para a casa. E a gente tinha que mudar, certo? Apesar de que a gente já estava procurando outra casa para mudar. E a oportunidade foi essa. A partir de dezembro, final de dezembro, Zé Juarez, antes dele sair, ele disse Altina, vá procurando outra casa, que os meninos estão vendendo a casa. E a gente conseguiu essa daqui, com muita peleja. E a gente queria dar mais conforto aos pacientes de Iracema que vêm. Porque não tem coisa pior do que você vir doente e não ter um conforto aqui. A nossa missão nessa casa de apoio é conforto, prioridade, a todos os pacientes que vêm para ela. E eu, minha responsabilidade é muito grande nessa casa. Sempre assumi a minha responsabilidade aqui com amor. Porque quem luta no negócio desse tem que ter amor, sabe? Se não tiver, não consegue não. Lutar com gente é difícil. Mas a gente sempre procura a melhor maneira possível de ajudar todo mundo. O que eu queria frisar para vocês é que o nosso prefeito Zé Juarez foi a pessoa, não estou nem falando como prefeito, foi a pessoa que mais deu oportunidade a gente aqui nessa casa de apoio. E eu estou com o prazer do mundo de ser acompanhada hoje por nosso prefeito Celso. E estou também amando o trabalho da nossa secretária de saúde, a Sâmia. Porque ela está dando total apoio a tudo que a gente faz aqui dentro. E quanto aos pacientes, eles é quem tem que dizer e dar o depoimento deles a favor ou não do que a gente faz aqui, está certo? E você faz com muito amor e carinho, como você disse, né? Muito amor e carinho, com certeza. Nosso prefeito Celso, estamos aqui do lado de fora da casa para mostrar também outro equipamento que também vai servir muito a nossa comunidade. É o ônibus com mais capacidade, né Celso? Isso, meu amigo. Aqui é mais um ativismo complementando, né? É o ônibus que a gente chama o ônibus da saúde, com a maior quantidade de assentos aqui, que a gente foi... estamos disponibilizando para a população de Irassema. Esse ônibus, ele vem, se não me engano, três vezes por semana, trazendo os pacientes aqui de Irassema para cá. Então, Dedé, mais assentos, mais conforto. E o que a gente sempre vem pedindo, desde... em todas as minhas falas é isso. Todas as ações da gestão é para servir bem e atender bem o povo de Irassema. Então, é isso que a gente fica feliz em ver, né? Esse equipamento aqui, à disposição da população de Irassema. Você hoje considera assim um dia bem especial, né Celso? Porque é nova casa de apoio, porque eu percebi muita felicidade nas pessoas que estão aí dentro, viu Celso? Com certeza, Dedé. Você viu aí a alegria, né? A gente também fica muito feliz, como gestor, em poder dar essa parcela de contribuição e entregar um momento como esse, para que a população de Irassema seja bem atendida, principalmente nesse momento da doença, né? Que vem tratar da saúde, que muitas vezes a pessoa chega fragilizada, né Dedé? Então, a gente tem essa humanização, esse cuidado, né? Esse acolhimento com a população de Irassema. Então, desde o ônibus até a casa de apoio, até o atendimento, então é o que eu estou pedindo. Trate bem o nosso povo, trate bem a nossa gente, porque o povo de Irassema merece respeito. E é isso que eu quero pedir, peço a todos que fazem a nossa gestão, trabalhando no caminho certo. Realmente, hoje aqui é um momento de muita alegria, que a gente está aqui entregando essa casa para o povo de Irassema. Quero aqui cumprimentar e, ao mesmo tempo, já agradecer o trabalho da minha amiga Altina, que cuida tão bem, né? Da população de Irassema, da secretária Sâmia, do nosso deputado Leonardo Pinheiro, do nosso amigo ex-prefeito Zé Juarez. E, assim, o que a gente pede aqui, desde quando o paciente chega aqui, é que a gente realmente atenda bem, que a população de Irassema possa chegar aqui e ter um suporte quando vem algum doente trazendo alguém da família. Então, a gente fica feliz. Quero também aqui agradecer ao meu amigo Cezinha Queiroz, ao Martiniano, à Cacau, que eram os proprietários da casa anterior, que passaram 12 anos, né? E a gente saiu de lá porque eles colocaram a casa à venda. São parceiros amigos, então a prefeitura passou muitos anos lá. A gente agradece também a parceria deles, entendeu? E aqui a gente está entregando esse equipamento, essa casa aqui de apoio. O povo de Irassema ser bem tratado, ser bem servido, que muitas vezes vem já doente, então precisa desse ponto de apoio. E o município, sabendo dessa necessidade, está entregando essa casa de apoio hoje. E hoje também, Dedé, a gente quer anunciar que também nós vamos fazer uma inovação de colocar aqui uma, vamos dizer assim, uma pequena farmácia com um... Eu estava agora há pouco conversando com o nosso deputado Leonardo Pinheiro, assim, colocar, assim, uns medicamentos, dor de cabeça, básicos para a população, entendeu? Então, nós estamos com essa ideia também de ser implantada aqui hoje. E também agradecer o trabalho da secretária Samy, que também está dando todo o suporte necessário para a casa de apoio. Gente, agora a secretária vai também dar o aluzinho dela para a população de Irassema, falando também da satisfação de estar hoje aqui, mostrando para Irassema a nossa nova casa de apoio. Bom dia, eu estou muito feliz com essa mudança, foi uma melhoria para a população de Irassema. Como diz a Altina mesmo, que as pessoas vêm com problema de saúde, ela tem que se sentir bem acolhida e num ambiente, um ambiente muito mais arejado ou saudável, digamos assim. Eu já andei conversando com algumas pessoas, eles também falaram um pouco o depoimento de como é a casa de apoio, da acolhida, da humanização, do respeito e principalmente da ajuda que uns têm com os outros. E quando as pessoas vêm para cá doente, ela vem com um déficit de atenção. Então, quando ela é bem respeitada, acolhida, melhora a autoestima dela. É isso que a gente precisa, de humanização, acima de tudo. Você já conhecia a casa ou não? É a primeira vez, gostei demais, gostei demais. A gente vai já já conhecer, né, Samia? E assim, eu acho para Irassema a felicidade de poder ter esse local, nesse momento, às vezes de problema de saúde, né? Que bom que a gente pode hoje ver isso acontecendo para dar mais apoio ao nosso povo, né? Isso, acima de tudo, é trabalhar no caminho certo. É, só lembrando que o prefeito Celso autorizou a Altina instalar a internet. Tem muitas pessoas que passam a semana toda aqui. E é um conforto a mais para as pessoas ter uma internet para fazer, para ajudar a passar o tempo e a conversar com os familiares que estão no Irassema. Gente, encontramos, também está aqui conosco, o nosso deputado, doutor Leonardo, que pode também falar um pouquinho das dificuldades que o nosso povo, às vezes, encontra chegando aqui em Fortaleza, nesse momento, que às vezes é problema de saúde. Ele, na verdade, eu pude perceber que ele até encontrou uma pessoa aqui que já ficou até na casa dele, né, nos anos anteriores. Ele pode falar a satisfação também de ver isso acontecendo, né, doutor Leonardo? Sem dúvida alguma, você muito bem colocou que eu encontrei aqui a Otaciana, que anos atrás, cerca de 10 anos, esteve com uma filhinha na minha casa aqui em Fortaleza. Na época não existia a casa de apoio. Então, é extremamente gratificante para a gente esse momento, de nós estarmos aqui inaugurando uma casa de apoio para dar acolhimento às pessoas que vêm de Irassema, necessitados de tratamento de saúde aqui na Fortaleza. Nós sabemos que no interior, lá no Irassema e nos municípios pequenos do interior, se faz uma saúde primária, né? É aquela chamada, aquela saúde de baixa complexidade. Então, quando a pessoa tem problemas mais graves, como um trauma, como propriamente uma doença cardiovascular, um infarto, tem um câncer, é extremamente necessário que venha para Fortaleza, onde se centraliza ainda muito hoje a questão da saúde de alta complexidade. Até temos o Hospital Regional do Vale de Aguaribe, que foi uma grande luta nossa também, né, Zé? Para que houvesse o Hospital Regional do Vale de Aguaribe. Mas hoje ainda é muito centralizado em Fortaleza. Então, é de fundamental importância ter aqui um ponto de apoio para essas pessoas que já vêm, talvez, num dos momentos mais difíceis da sua vida. Então, eu quero parabenizar a sensibilidade que teve o prefeito Celso Gomes de trazer uma casa de apoio extremamente adequada, como a nossa secretária Samia falou, ampla, arejada. Então, todas as condições necessárias para dar a melhor colhida possível aquela pessoa que já vem de um sofrimento muito intenso lá no interior, tanto ela como seus familiares. O Celso tem uma responsabilidade muito grande de continuar a boa administração, a boa gestão, a gestão de excelência do prefeito Zé Juarez, mas ele já mostra hoje para que veio. E quero, se Deus quiser também, poder contribuir o mais possível para que Celso possa dar continuidade à boa administração e trazer cada vez mais desenvolvimento e melhor condição de vida a todo o povo de Irassema. Doutor Leonardo, me passaram aqui também que o ponto onde, na verdade, está a casa hoje é um ponto muito bom, na verdade, de um bairro bom. Próximo aqui é uma avenida muito conhecida, né? Que é a 13 de maio, que pode facilitar também para as pessoas chegar até aqui, às vezes, quando está no momento de apoio, né? Sem dúvida alguma, Dede. Outra coisa importante, é uma casa extremamente bem localizada. Aqui tem corredor de acesso para todos os grandes hospitais de Fortaleza e, ao mesmo tempo, fica perto de quem vem do interior, vem de Irassema, aqui no bairro de Fátima. Então, não poderia ser uma localização melhor, né? Muito central. A casa é extremamente adequada. O prefeito Celso, conversando comigo ontem, teve a preocupação, e nós combinamos, de aqui na casa ter medicações básicas, né? Muitas vezes a pessoa, o próprio familiar, chega a ter uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma diarreia. Ter as medicações básicas para poder dar uma boa acolhida, dar assistência às pessoas. Então, mais uma vez, quero ressaltar aqui o bom trabalho que tem feito a Sâmia. Quero parabenizar a boa escolha, uma pessoa dedicada, competente, preparada. Quero aqui parabenizar o trabalho da Altina, que há muitos anos cuida com toda a atenção e carinho do povo da nossa terra, do povo de Irassema. E hoje ela está sendo presenteada, ela está muito feliz hoje porque está uma casa, obviamente que a outra casa também era adequada, mas com o decorrer dos anos vai se deteriorando. E os antigos donos, grandes parceiros, amigos, colocaram a casa em venda. Mas agora nós temos uma casa melhor ainda, para receber melhor ainda, o povo de Irassema que precisa desse acolhimento. Gente, encontramos nosso querido Zé Juarez. Ele que, na verdade, foi nosso ex-prefeito, sempre também buscando a melhoria para o nosso povo. Ele pode até falar da felicidade de poder. Hoje está vendo o Celso fazer algo que, na verdade, ele não pode concluir, mas que está concluindo, né, Zé? Bom dia, telespectadores da TV Irassemas, internauta. Como você frisou, Dedé, felicidade dupla. Agradecer o convite do prefeito Celso, que está te estimulhando nesse começo de administração, numa velocidade, como eu tenho dito aí, de Fórmula 1. E de ter encontrado aqui também no local o deputado Leonardo Pinheiro, o deputado está ajudando muito, Irassema, o deputado do prefeito Celso Gomes. Antes de falar da casa aqui, eu quero também dar o testemunho de ontem, já de recurso, que o deputado Leonardo Pinheiro está alocando para Irassema, para atender uma parte de infraestrutura, também é muito importante, né, infraestrutura, que é atendimento básico também para a população. E Leonardo está, eu estou até ficando meio chateado com ele, viu? Porque ele me ajudou muito, mas está ajudando muito mais. Celso, eu já estou com ciúme, viu? E segundo, ciúme de marcha é ciúme perigoso, viu? Mas muita felicidade. Outra coisa aqui também que eu me admirei, me admirei, mas como Leonardo frisou, não é surpresa para mim. A Celso não economizou recurso para trazer essa casa para cá. Na oportunidade que a Cacá, o Cezinho Martiniano, pediram a casa para vender ele, ele aproveitou e trouxe aqui para o bairro de Fatma, que até um tempo não muito distante, era o melhor bairro para Fortaleza. Ainda é um dos dois ou três, está entre os dois ou três melhores bairros para se morar. Então, a casa que você vai mostrar aí é agradável, ampla. Com certeza ele vai falar também, ele contratou um ônibus maior, que tem mais assentos, uma maior quantidade para trazer os pacientes. E Celso é assim, desde o primeiro dia após o pleito, na transição, não parou um dia de trabalhar. E isso ontem, Leonardo é testemunha, ele já estava lá na audiência com o deputado Leonardo, que a Assembleia está fechada, mas gentilmente nos recebeu e tratou das coisas de ir acima. E queria dar outra testemunha aqui, que é muito importante. A presença da secretária aqui no local, a Sâmia. Isso aqui é um equipamento de saúde e depende muito do apoio da secretária de saúde. Quer dizer, eu gosto muito quando aquele secretário que eu chamo que tira a bunda da cadeira e vai no posto de saúde, vem aqui olhar no equipamento, saber como é que está, como é que está, as condições aqui e o que está precisando, a casa de apoio. Leonardo não podia falar melhor, é médico, entende disso aí. E ela estando presente, ela assessora melhor o prefeito, naquilo que falta, como é que estão tratando, Celso também, muito provavelmente ainda vai falar do ônibus, tem um carro também que é contratado aqui, no contrato, que é um contrato listatório, se não é contratação direta, a Altina participa, a empresa dela e ganha. Tem um carro pequeno que quando o ônibus sai vai deixar os pacientes, vai buscar lá. Tem ambiente aqui para o motorista descansar, enfim, eu estou usando esse sogra. Celso está em uma velocidade de forma 1. bom, muito bom para Irassema, surpresa para a gente, nenhuma. E a população de Irassema está testemunhando isso e vai ver o que eu estou dizendo, estou dizendo isso nos dois primeiros meses do governo dele e vai testemunhar que até o último dia de governo dele, ele vai estar fazendo isso. Porque no dia 31 de dezembro, no meu último dia de trabalho, ele estava comigo analisando um terreno aí do aterro sanitário, como é que estavam as condições e já já também, Celso está dando essa notícia, nós vamos ter coleta seletiva lá em Irassema, ele está muito focado em cima disso e vai ser outras coisas boas para Irassema. Carlos, o que você achou da Carlos, a escolha da Carlos? É, excelente, né? Conheci a outra e como o Leonardo disse, nós andamos ali, o Celso e o Leonardo, bem ampla, arejada, num bairro seguro, você vê aí na frente vários casos aí, várias pessoas têm uma segurança e parece uma casa mesmo assim como residencial, é muito agradável, como você se sente bem, você está sendo testemunha disso, que o paciente aqui se sente acolhido. Uma casa que até ali no muro tem um limãozinho, tem uma bananazinha, uns pés de planta, né? Eu como, não bebo, mas o Leonardo disse que bom, o cara quando vem aqui que sai curado, se comprar uma cachaçazinha, já toma uma que o limão tem aqui. E o cotonete, como gasta de banana também, chegando aqui, tendo banana, eu como não bebo, aí eu já vou para a banana. Muito bom. Mas parabéns, prefeito Celso Gomes, e muita minha alegria mesmo, eu estou agora tirando a brincadeira com o deputado Leonardo. Leonardo foi muito presente na cidade de Iracema e está continuando presente mesmo, ajudando a Celso no que pode e o que ele não pode, porque Leonardo é do coração do povo de Iracema. Gente, a gente encontra aqui uma pessoa que é nossa conterrânea, irmã do Celso Gomes, nosso prefeito, que ela na verdade tem um papel muito importante aqui na cidade. Ela representa muito bem Iracema com Miracemense aqui em Fortaleza. Bom dia, gente. Bom dia, povo de Iracema. Realmente, eu sou uma conterrânea, eu gosto muito dessa cidade. Sou irmã do Celso e aqui em Fortaleza eu estou como coordenadora administrativa na Secretaria de Meio Ambiente. Estou à disposição para ajudar em tudo que puder. A gente hoje está recebendo a lista dos aprovados no programa Agente Jovem Ambiental. Iracema vai ter 23 jovens recebendo uma bolsa no valor de 200 reais por um ano e também o auxílio catador, que é para um público realmente que necessita. Essa relação está saindo hoje. E aqui eu faço esse elo de ajudar no que for possível. Como a Secretaria atende os municípios, eu que puder fazer por Iracema, por aquela região, estou à disposição. E assim, de homenagear Celso, como irmã e como iracemense, por essa aquisição dessa casa. A gente sabe o quanto é importante para a população que vem para cá, que precisa de um apoio. E é isso, eu fico à distância, mas a gente torce muito pela gestão de Iracema, a gente acredita mesmo que o desenvolvimento está continuando. Estou aqui à disposição também, o que precisar da Secretaria podem contar comigo. Cátia, muito feliz com a sua participação conosco, saber que você está aqui, na luta, mas não também esquece. E feliz da vida, não esquece de Iracema. e não fala para a gente com brilho nos olhos de poder ajudar Celso como prefeito de Iracema hoje, que luta pelo bem do nosso povo. Com certeza, gente. Eu acho que desde o momento, quando ele quis ser prefeito, para a gente foi uma surpresa, eu confesso que nós não apoiavamos tanto, porque a gente não queria que ele se envolvesse, mas na hora que ele decidiu a gente estar junto, acreditando, eu confio muito na capacidade dele, e sei que ele tem uma boa assessoria do ex-prefeito Juarez, e quando a gente tem vontade de fazer, a gente aprende e faz. Eu estou na gestão pública, eu sou servidora do Estado, de fato, sou servidora da Semasse, e a gente aprende, desafio vem, quem tem vontade de fazer, já é meio caminho dado. Então, as experiências vão surgir, o desafio é grande, mas eu creio, em nome de Jesus, que ele vai fazer uma boa gestão e que ele está realmente em boas mãos. É isso que eu acredito. Gente, encontramos a pessoa que há oito anos recebe o povo de Irassema aqui. Você tem que conhecer, ela é aqui de Fortaleza, mas cuida muito bem do nosso povo. É a Nilda. Nilda, o que você pode falar hoje para o povo de Irassema, as amizadas que você já fez com esse tempo todo, nesse novo local onde você vai receber os nossos conterrâneos? É o que eu tenho a dizer, que eu recebo eles muito bem, e sou muito grata por eles também me aceitarem, e muitos deles me amam, e faço o possível e o impossível para agradar todo mundo e ajudar todo mundo. E a casa? É muito grata esse local. Mil vezes melhor do que o outro lá. Aqui, na verdade, vai ter condição de vocês darem mais um conforto a todos, né? É. Um conforto bem melhor para os pacientes. Gente, encontramos também duas pessoas que não poderiam deixar de também participar dessa entrevista. São bem conhecidos pelo povo de Irassema. é o Renato, que é motorista, é o esposo da Altina, né? Que também atende muito bem o povo da cidade. E o Neném, que é o segurança daqui. Renato, o que você pode dizer hoje com essa mudança para melhor para as pessoas de Irassema nessa casa de apoio? É, mas é o seguinte, nós mudamos de casa, né? A outra casa lá, em termos de localidade, não tinha muita segurança, né? E aqui não, aqui já é uma casa bem mais segura. Para ajudar vocês a dar um melhor suporte ao nosso povo, né? Exatamente, dar mais suporte, mais segurança para o povo. E eu, no dia a dia, eu faço o meu trabalho com a Altina para cima e para baixo nos hospitais, né? Na minha paciência, graças a Deus, eu tenho muita paciência com os pacientes, as pessoas que vêm, né? E a gente dá para ir tocando, né? Tá levando, né? Mas eu queria que você participasse, porque eu acho que você faz parte dessa história que a gente está contando hoje aqui, né? Mas, Renato, prazerzão, obrigado por ter participado aqui com a gente, viu? E você, Neném? Irá ser mês, que na verdade está morando aqui, o que você pode também falar dessa nova casa? Bom dia, Dedé, a todos. É, é uma felicidade para a gente, né? Primeiramente, parabenizar nosso ex-prefeito, Zajuarez, né? E parabenizar a continuação do excelente trabalho que o CELS está desenvolvendo é alegria. É alegria a gente poder receber os nossos munícipes aqui, né? Tentar dar o máximo de comunidade, de conforto, eles se sentem bem. E a gente está aqui em plantão de 24 horas, final de semana, feriado, sempre que tiver necessidade, a gente só pede que sempre se comunique, né, Dedé? porque a comunicação é uma coisa que tem que ser essencial. Com certeza, a Casa de Apoio de Irassema vai estar de porta aberta para receber todos os nossos munícipes, né? A nossa querida Irassema, principalmente nesse momento difícil que a gente tem fé em Deus que logo, logo passará. E a gente reforça que manter os cuidados, né, Dedé? É importante manter os cuidados porque realmente a situação é um pouco complexa, mas todo mundo fazendo a sua parte vai dar certo. Gente, a gente encontra aqui na Casa Hoje sendo atendida por essa casa que é o apoio do nosso povo de Irassema, nossa amiga Graça, como é conhecida em Irassema, Graça de Sabino. Graça, na verdade, houve uma mudança. Você conheceu outra casa e hoje o que você está achando dessa nova casa que vem atender o nosso povo? Dedé, é assim, eu conheci a outra casa porque eu sempre venho, né, para a Casa de Apoio, eu faço esse tratamento e sempre conto com o apoio de Altina, o apoio do Renato, da Nilda, que são pessoas que acolhem a gente muito bem, a gente é muito bem recebida, muito bem tratada, né, na verdade, a outra casa, ela era, ela parece que era um pouco maior, só que menos confortável, né, essa daqui se torna um espaço melhor, a rua melhor, mais tranquila, tranquila, porque lá era assalto direto, né, e aqui não, aqui a gente percebe que a rua é bem tranquila, tem supermercado perto, tem farmácia perto, tudo é bem acessível. Eu acho que nesse momento, né, quando a gente está precisando de saúde, está na luta da nossa saúde, a gente, é, é, é muito grato por também, assim, vir para Fortaleza ter um local do nosso povo de Iracema, né, Graça, para poder cuidar da nossa saúde, né? Verdade, Dede, é, assim, no momento, no momento que a gente está, assim, fazendo um tratamento como esse, quimio e radioterapia ao mesmo tempo, então a gente se torna uma pessoa frágil, sensível, né, e, e quando você encontra pessoas que lhe apoiam, pessoas que lhe dão a mão, que lhe tratam com carinho, como aqui, que a gente é bem recebida, bem tratada, né, tanto por Altina, como por Renato, como por Anilda, como eu já falei, então a gente se sente mais confortável, né, e o ambiente é um ambiente sadio, um ambiente sem, sem, assim, todo mundo se dá as mãos, todo mundo se ajuda, os pacientes que vêm também, a gente se entende bem, quer dizer, é uma tranquilidade. Graças a Deus, né? E a sua filha, pode falar também alguma coisa para a gente, com relação a, como ela está vendo hoje, a nova casa de apoio de Iracema? Bom dia a todos, bom, Nedea, assim, com relação às instalações, eu não posso falar muito, porque eu tive pouquíssimo contato com a outra instalação, mas, como o depoimento da minha mãe e a fala de outras pessoas, já nos relataram que realmente o lugar aqui é mais aconchegante, as instalações podem parecer menores, mas, porém, entretanto, contudo, traz uma tranquilidade, como ela mesmo falou, as pessoas que procuram a casa de apoio, elas vêm já num estado de fragilidade, de vulnerabilidade, pelo seu estado físico de saúde. Então, assim, eu acredito que, ao chegar aqui, a gente se impressiona com o recebimento, o acolhimento. O que mais me interessou aqui, assim, que eu fiquei encantada, é que uma se preocupa com as outras, e eu acho que é esse carinho que minha mãe quis descrever na fala dela, a questão do carinho, da preocupação, não só com minha mãe, mas com outros pacientes, que até, assim, eu vou citar o nome da Silvana, que ela me encantou, assim, com a atitude dela, ela vem para fazer o tratamento dela, mas, ao mesmo tempo, ela se preocupa com outras pessoas que vieram sozinhas, que não tem quem possa esclarecer alguma dúvida, ou até mesmo ir até o hospital. Então, assim, eu acredito que isso tudo gera um ambiente de tranquilidade e de conforto para quem realmente está com a sua saúde abalada, né? Mas o demais, assim, eu acredito que todos têm a agradecer, as instalações realmente são bem aconchegantes, claro que tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas que, na verdade, é todo mundo pensando num bem só e numa preocupação só. Percebi também aqui que a gente tem os locais onde tem a parte das mulheres e dos homens, né? Que também é muito bom. Eu senti aqui que parece ser tão em casa, É um local bem legal mesmo para esse momento tão complicado quando a gente está doente, né? Sim, na verdade, aqui existe uma distinção entre sexo feminino e masculino, mas não para dizer que não pode ser uma mistura, mas assim, a preocupação de realmente cada um ter o seu cantinho, um lugar adequado tanto para as mulheres como para os homens. Também existe a preocupação de manter as regras, que ali tem como descrever as regras da casa, manter sempre limpa, estar sempre se higienizando, estar usando máscara, porque existe a preocupação ainda, né? com relação a esse vírus e aqui a Nilda, ela sempre tem esse cuidado de estar relembrando, de estar nos trazendo à memória o que a gente precisa manter, que são as regras para que a gente não possa ser contaminado pelo Covid. Gente, a gente encontra o nosso amigo Damião Alain. Ele está aqui, gente, sendo atendido, na verdade, sofreu um acidente de moto e também está usufruindo da casa de apoio aqui da cidade. Eu queria que ele falasse um pouquinho para a gente, como é o atendimento, o que você está achando dessa nova casa também, Damião? Assim, Dede, todos esses anos que já passei por Fortaleza, já passei pelas casas de apoio, é um projeto muito lindo, e cada dia que passa eles se dedicam, os funcionários se dedicam cada vez mais às pessoas que vêm para cá, se dedicam mais a ajudar. Então, fui muito bem recebido hoje, achei uma casa muito bacana, um espaço lindo, e é isso. Na verdade, assim, quando a gente chega no momento que a gente está precisando da saúde, a gente pede a Deus que a gente encontre pessoas boas, e graças a Deus você encontrou aqui. Encontrei, encontrei pessoas muito boas que me deixaram praticamente em casa, né? Me senti muito à vontade, aliás, estou me sentindo à vontade, e já vou ali comer um pastelzinho, um salgadinho para forrar, né, a barriga. Tá bom, Alan, obrigado a você, amigão, boa sorte, que se recupera o quanto antes, né? Se Deus quiser, já já estou indo para a frotinha para resolver essa situação. essa situação.